O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto que o céu É mais sublime além do véu A nossos pais que transgrediram Deus prometeu-lhes Jesus Que amou e sem paz Ele ouviu lindas promessas da cruz O amor de Deus, tão rico e puro Ao homem que salvou Jamais tem fim É bem seguro Aos céus de luz Eu vou Se os mares todos Fossem tintas E o céu sem fim Fosse papéis Se as hastes todas Fossem penas E os homens todos Escrivam Nem mesmo assim O amor seria Descrito em seu fulgor O maravilha Deslumbrante Descrito em seu fulgor O amor de Deus, tão rico e puro Ao homem vivo Ao homem vivo Ao homem vivo Salvo Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz Eu vou Eu vou O amor de Deus, tão rico e puro Eu vou Ao homem vivo O amor de Deus, tão rico e puro O amor de Deus, tão rico e puro Salvo Jamais tem fim É bem seguro O amor de Deus, tão rico e puro Ao céu de luz Eu vou 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 Obrigado.